A partir desta segunda-feira, o tráfego para quem for acessar o Tribo do Centenário e também para quem for acessar as empresas da Rua Wagner Soares Pereira, será alterado. Como já noticiamos aqui no Jornal da Onda, a empresa Abenascentes das Gerais, concessionária que administra aqui a rodovia MG 050, irá, pelo projeto original de duplicação e melhorias da via, utilizar esta rua em que estamos como o acesso à cidade de Piuí. Para quem vem aqui no sentido de Passos, Capitólio, até Belo Horizonte. Com isso, esta rua passará a ser mão única no sentido do Tribo. Portanto, Abenascentes informa que os usuários para acessar o Tribo e as diversas empresas desta rua terão de utilizar a Rua Regina Soares de Barros, que é a rua aqui de trás, que dá sentido ao Aras do Banana, uma rua de terra, o que irá dificultar e muito o acesso de caminhões e colaboradores às empresas. Além, claro, de aumentar o trajeto em quase 3 quilômetros. Uma notícia ruim que impacta diretamente no bolso do trabalhador. O litro da gasolina em nossa cidade está aí na casa dos R$ 8,00, R$ 8,20. Além disso, é sempre bom lembrar que, de acordo com a Prefeitura Municipal de Piuí, esta rua, a Wagner Soares Pereira, que estamos, ela não é uma rua que está na faixa de domínio do DR. Ou seja, ela é uma rua da cidade que será utilizada pela Abenascentes da Gerais para o acesso a Piuí. Inclusive, o prefeito, o Dr. Paulo César Vaz, em entrevista, ele disse a nós que irá judicializar o caso se Abenascentes não atender às reivindicações dos empresários aqui do bairro. A gente segue acompanhando o desenrolar desta história e qualquer nova informação divulgaremos no Jornal da ONU. A gente segue acompanhando o desenrolar desta história e qualquer outra informação divulgaremos no Jornal da ONU.